Isso não será uma competição. Para cada inimigo que neutralizar, você recebe mais tempo para participar. Criador de inimigo ativado. Neutralhadoras com tiras. Neutralhadoras com tiras. Alvos destruídos. Alvos destruídos. Neutralhadoras com tiras. Neutralhadoras com tiras. Alvos destruídos. Neutralhadoras com tiras. 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 Metralhadoras fortes Algos destruídos Metralhadoras fortes A vitória é minha! E a derrota de vocês! Muita coisa mais boa você mereceu! E aí, vocês estão prontos? Porque daqui a pouco vai cair um relâmpago! E aí, vocês estão prontos? 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 Mais pra ti, belezinha! Beleza, ela tem mais boa você. Ação! 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 Vamos lá! Vamos lá! Lança níveis! Ponteiro! Alerta! Arma de alto nível em jogo! Mais potência? Beleza! Ação! 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 Oh! Vamos lá! Há, há, há! Ó, há! Armas de alto nível em voo Brancelíceis, contido Brancelíceis, contido Barriga em normal Eu deveria me chamar isso ao meu rebelde. Ah, vou gerar o torno de todos eles! Bem-vindo ao Desafio de Caçador. Elimine os inimigos o mais rápido que puder. Ataque inimigo. O que é isso? Eu não posso dar um problema? Não, não, não. É isso aí! Desafio! Seu filho, pôs-nos-feu. Ah, é isso aí! Queiro desafio! Não, não. Já tá hora de levar pra matar de ninguém! Já tô no homem! Ué! Estou passando... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ai de dizer, oh, oh! Ah! Se desistir agora, talvez sobreviva. Leve isso em conta. Se desistir agora, talvez sobreviva. Leve isso em conta. Escudo de defesa. Ativando. Para sobreviver ao ataque do Professor Z, não deixe seu escudo acabar. Ah, isso não é nada! Que roubo de certo! Escudo ganho! Desta mulher, não que esta arma haverá. Por que são tão irritantes? Escudos à força máxima. Escudo ganho. Não! Não pode ser! Como você está fazendo isso? Ah! Ah! É um presentinho! Espero que goste! Escudo, ganhe! Escudo, ganhe! É um presentinho! Espero que goste! Escudo, ganhe! É um presentinho! Espero que goste! É um presentinho! Espero que goste! Não! Não pode ser! Estou indo para a história! Estou indo para a história! Estou indo para a história! Alerta! Energia do estudo em estado crítico! Ah, isso não é nada! Quero precisar! Isento de satélite! Obtive! Estou fazendo isso parecer fácil demais! Alerta! Energia do estudo! Volte aqui, seu idiota! Abulha! O Brasil tem que ver se... Estimamente!